Desculpe seu zagalo, mexe nesse time que está muito fraco, levaram uma flecha e esqueceram o arco, botaram muito fogo e sopraram... Eu gostaria de ter, Osmar, ainda uma vez o Cândido Garcia, porque muitas perguntas estão na alma, na boca da gente brasileira, envolvendo a seleção do Brasil. Consta, por exemplo, que já foi dissolvida a comissão técnica do Brasil. Consta mais que realmente o Leão teria agredido o Marinho no vestiário da seleção do Brasil. E nós esperamos aqui do Candinho alguma palavra a esse respeito, pelo menos confirmando inclusive a data e o horário de retorno do Brasil ao solo brasileiro. Bem, meu caro José Val, eu tenho a impressão de que se ela não foi dissolvida oficialmente, ela se dissolveu por si própria. Porque realmente a gente sente no contato com os membros da comissão técnica, de que já não há aquele sentido de equipe de que eu falava há pouco. Muitas críticas são feitas de parte a parte, cada um querendo eximir a sua própria responsabilidade. O médico Lídio Toledo, por exemplo, que assumiu a responsabilidade do corte de Clodoaldo, acabou ficando mal diante da comissão técnica. Pelo menos diante da parte de comando técnico, mais especificamente diante de Zagallo. A preparação física também não teria convencido o senhor Antônio do Passo. E coisas desse tipo, que seria difícil inclusive enumerar em tão pouco tempo. Mas eu posso garantir a você que o senhor João Avelange vai convocar o senhor Antônio do Passo para uma reunião tete a tete. Tão logo a delegação do Brasil retorne aí ao nosso país. E nesse encontro entre Antônio do Passo e João Avelange, a roupa suja vai ser lavada. Eu tenho a impressão de que poucos conseguirão escapar, meu caro José Val. Eu citaria, por exemplo, o preparador físico Carlos Alberto Farreira, que é tido assim como o homem forte hoje na comissão física da equipe do Brasil. E talvez ele consiga superar muito obstáculo e consiga permanecer. Zagallo sairia, segundo suas próprias palavras, qualquer que fosse o resultado nesta Copa. Ele tem um contrato com o Botafogo e parece, embora não diga isso oficialmente à imprensa, de que realmente teria entregue o cargo tão logo terminou a partida de ontem contra a Polônia. A notícia da agressão de Leão sobre Marinho foi desmentida por muita gente, mas confirmada por alguns elementos que estavam dentro do vestiário. Alguns elementos inclusive ligados à segurança da polícia alemã. Elementos que serviam de impeto junto ao comando da seleção brasileira. Tudo nasceram no lance de gol da Polônia, quando o Marinho teria discutido com o Leão e o Leão teria respondido. Isso a gente discute no vestiário. E ao chegar ao vestiário ainda com a cabeça quente, o Marinho teria chamado o Leão e perguntado, agora estou no vestiário, o que você pode fazer? E daí então a coisa teria partido para a violência, inclusive com um soco do Leão sobre o Marinho. Eu digo tudo no condicional porque eu não presenciei, eu não tive acesso ao vestiário. Mas segundo aquilo que eu pude apurar, de pessoas que me merecem absoluta fé, realmente houve, na menor das hipóteses, um quiprocó entre o Marinho e o Leão, a exemplo do que já havia acontecido no começo da Copa entre César e Jairzinho. Mas tudo isso, seu Zé Val, é apenas um reflexo da bagunça que imperou, infelizmente, aqui na Seleção Brasileira, nesta Copa do Mundo. A delegação retorna daqui amanhã. Amanhã os jogadores ainda terão dia livre. Dezoito e quarenta e cinco, a delegação sai em voo da Lufthansa, aqui de Múnich, para Frankfurt, às vinte e uma horas. Nove horas da noite, exatamente. Voo especial da Varig. Delegação regressa ao Brasil, chegada prevista para sete horas da manhã da próxima terça-feira. Os jogadores paulistas deverão descer em Congonhas entre oito e trinta e nove horas da manhã. Mas, confirmando e respondendo a sua pergunta mais importante, eu tenho a impressão de que a comissão técnica se dissolveu por si própria e não terá condição, não terá condição moral, acima de tudo, pelo menos, grande parte desta comissão, de tentar prosseguir o seu trabalho. Precisamos, realmente, reestruturar tudo. E o senhor João Avelães, que agora é presidente da FIFA, pode, inclusive, determinar uma posição de comando, no sentido de técnico, permanente para a seleção. Pelo menos, essa é a notícia opciosa que corre aqui em Mune. E que o próximo técnico da seleção brasileira seria técnico exclusivamente da seleção brasileira, sem qualquer ligação, a clube aí é nosso país. Ok, senhor João? É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção